Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Desta vez eu trago-vos um Imitando Fotos Tambor. Eu escolhi três fotos e tentei imitar essas três fotos. Confesso que não foi muito fácil. E não estão muito parecidas, mas foi aquilo que eu consegui, por isso eu espero que vocês gostem. Se gostarem deste tipo de vídeos, comentem ou então podem mandar mensagem para o meu Insta que vai ficar aqui. Pronto. Vamos à primeira foto. A foto original é esta. Pronto, essa era a foto original. Não foi muito fácil. Apesar de ser uma foto simples, tentar imitar de maneira a que fique igual tanto na posição como no cabelo, como na edição, não foi de todo muito fácil. Confesso. Mas pronto. Vou-vos deixar aqui um bocado do acontecimento, como é que surgiu esta foto. Por isso aqui vai. Pronto. Isto foi o acontecer da foto que eu tentei imitar e esta foi o resultado da minha foto. Espero que gostem. Pronto. Esta foi a minha primeira foto. Vamos à segunda. A segunda foto escolhida foi esta. e pronto. Esta foi a segunda foto que eu escolhi. A foto não é assim tão fácil de recriar, apesar de parecer simples, mas na edição é um pouco mais complicado porque as vestes dela estão muito escuras e depois a mão e a cara estão muito clara. Então não foi muito fácil. vou-vos deixar aqui o processo. Por isso espero que gostem. Pronto. Este foi o processo que fez com que eu chegasse à minha foto que foi esta. E pronto. Aquela foi a segunda foto e agora vamos à terceira. A terceira foto, para mim, é a mais bonita e a que está mais parecida. Eu gosto imenso dela. A foto original é assim. Então, eu não tinha um carro que fosse cinzento e descapotável. Logo aí já se nota uma diferença. A paisagem dela, pelo que eu vi, é tipo os arbustos e depois tem o mar. E eu não tinha essa paisagem aqui, né? Pronto. Então, eu tentei recriar com os arbustos, mas ver se a casa... Mas pronto. Foi o que eu consegui arranjar de melhor. Por isso espero que vocês gostem. E pronto. Esta foi a última foto. Das três, eu acho que esta é a mais bonita e a que está mais parecida. Não sei. O que é que vocês acham? Comentem aí em baixo ou mandem mensagem no Insta a dizer qual é a foto que vocês mais gostaram. Eu vou publicar as três fotos no meu Insta, que vou deixar aqui outra vez. Podem ir lá, podem ver, podem comentar a que preferiram. Podem mandar mensagem a mim. Gostava muito de saber qual é que vocês gostaram mais. Gostava também de saber se vocês gostam deste tipo de vídeos. Por isso, se quiserem, comentem a dizer. E podem mandar, mais uma vez, mensagem a dizer se gostam destes vídeos ou não. Só aqui um pequeno à parte do vídeo. Este sábado não vai haver vídeo porque eu vou viajar. Então não tenho como postar vídeo. Mas depois eu acredito que os vídeos que vêm a seguir à viagem acabem por compensar. Depois vocês verão. E pronto. Foi este o vídeo. Espero que tenham gostado. Subscrevam o canal. Deixem gosto. Divulguem e comentem. Obrigada. E até ao próximo vídeo. Beijinhos. E até ao próximo vídeo.